Quando você está fazendo algo na direção daquilo que você ama, como eu falei, é apaixonado, é difícil, mas é prazeroso. E a gente não constrói nada de valioso, de sólido, sem esforço, sem sacrifício, sem abdicar de muitas coisas. Então foi o que eu fiz durante a minha vida e a verdade é que vale a pena, vale a pena. E eu encorajo os meus filhos justamente a fazerem isso, porque dá sentido a vida, nós irmos em busca dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E quando a gente entende isso, que encontramos algo pela qual nós somos apaixonados e dedicar tempo, energia nessa direção, é algo que sempre vale a pena.